Conquiste a morte Auxílio no abatimento de coisas garantido Tropas liberadas Auxílio no abatimento de coisas 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 E aí E aí Tchau, gente. Já estou indo. Já estou indo. Positivo. Já vou. Eu adoro quando um plano dá certo. Me dançar. Eu adoro quando um plano dá certo. Me dançar. Eu adoro quando um plano dá certo. ae ae decisão brilhante E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já, bem-vindo, bem-vindo. Só que não foi destruído. Temos que não foi destruído. Por liberdade! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.